Oi! Hoje eu resolvi fazer um vídeo meio que atualizando vocês sobre vários assuntos, então aos poucos aí, né, eu vou contando coisinhas pra vocês. Talvez fique meio barulhento, porque eu tô gravando com a varanda aberta, tem umas pessoas fazendo mudança e tal, mas eu queria fazer um vídeo assim mais descontraído, só batendo um papo mesmo, né, sem sentar, pensar em cenário, em luz e tal. E vamos começar a atualização com a casa. Gente, a gente tá numa situação agora aqui no apartamento novo, que o que tinha pra arrumar e organizar, a gente já arrumou e organizou, mas a gente vai precisar comprar umas coisas novas pra essa casa. Então a gente tá meio que esperando aí, né, entrar um dinheirinho e tal, porque a gente gastou muito com a mudança, né, e no mês da mudança. Então tem uns buracos assim, tipo a nossa sala de jantar não existe, esse armário branco aqui que a gente tinha no outro apartamento, a gente vai se desfazer dele, então a gente nem montou, a gente vai colocar pra vender. E daí, enfim, vai ter que pensar aqui numa mesa, depois aqui também vai ser o meu escritório. A gente já se desfez da minha antiga escrivaninha, porque ela era muito pequena pra esse espaço, e a gente tentou comprar uma escrivaninha nova, mas ela tá em falta na IKEA, então a gente vai ter que esperar até o fim do mês. E daí é isso, algumas coisas estão no lugar, outros espaços estão vazios e bagunçados, tipo assim, tirei a roupa da máquina de secar e tá ali, ó. Mãe, tudo bem? Mas enfim, de casinha nova, essa é a atualização, essa é a situação que estamos no momento. Mas assim, tá muito gostoso morar aqui, dormir com a porta fechada, tá sendo maravilhoso. O Dagô tá quietinho também, dormindo a noite inteira. Então assim, já tá super, super, super gostoso, mas é isso, vai demorar um tempinho, né, até a gente ajeitar tudo e realmente deixar a casa pronta e com a nossa cara. Mas todo esse processo também é muito legal, a gente adora, né, pensar em decoração e coisas do tipo. Então a gente tá se divertindo e levando o nosso tempinho aí, né, pra deixar tudo pronto. Agora outra coisa que eu queria atualizar um pouco vocês é a situação de como está o Covid aqui em British Columbia, né, e no Canadá no geral. A gente já tá em reabertura, né, e as coisas já voltaram a funcionar, as empresas reabriram, né, eu já voltei a trabalhar faz tempo, desde junho mais ou menos, né, as coisas começaram a abrir. Mas aqui no Canadá, desde o começo, né, eles levaram essa coisa do Covid muito a sério. Então mesmo com a reabertura, eles sempre ficaram bem preocupados aí com uma possível segunda onda. E realmente a gente tá cada vez mais ouvindo falar, né, que existe o risco aí da gente voltar a fechar, né, deles voltarem a dar um passo pra trás. Porque aqui no Canadá, lá pra julho, a gente chegou a ter uma média de só 300 casos no Canadá inteiro. E agora, infelizmente, a gente já voltou aí a ter uma média de uns 1.300 casos no Canadá inteiro. Então assim, comparado ao mundo todo, ainda tá baixo, né, ainda tá controlável, mas tá bem maior do que um, dois meses atrás. Então eles ainda estão bem preocupados e considerando, né, voltar a fechar as coisas. Aqui em British Columbia, né, que é o estado aqui onde fica Vancouver, a gente chegou a ter 60, 70 casos no estado inteiro. E agora a gente tá aí em torno de uns 300 e poucos casos. E a gente chegou a ter semanas onde não teve nenhuma morte, mas nessa última semana a gente teve 6 mortes. Então assim, apesar de no dia a dia a gente já ter meio que se adaptado ao nosso novo normal de usar máscara e distanciamento e ter número máximo de pessoas nos lugares, que às vezes a gente meio que acha que passou. E na verdade, assim, não passou. Se você vê a TV, se você ouve o rádio aqui, realmente eles ainda estão muito preocupados. E aqui, graças a Deus, né, fico feliz com isso, eles têm essa ideia de, assim, uma morte já é muito, né? Tipo, uma morte já não é pra acontecer. Então assim, ah, mas são só 6 mortes, né? Tem lugares que estão morrendo mil pessoas por dia. Sim, ainda está muito controlado. Mas não acabou, né? Não passou. Então assim, só pra vocês saberem, continua sendo uma preocupação bem grande do governo aqui. Mas o governo também aí já gastou muito dinheiro nesse processo todo, né? Já deu pra dar uma boa balada na economia. Então eles estão, assim, morrendo de medo de ter que voltar a fechar, né? Mesmo a questão do seguro-desemprego e do apoio, né? Que deram às pessoas que perderam o emprego. Eles gastaram muito mais, né? Do que era, com certeza, o planejamento anual. Então eles estão realmente tentando fazer de tudo pra não ter que fechar de novo. E daí algumas regras agora ficaram mais fortes. Por exemplo, a máscara. Antes era recomendado, né? Usar máscara nos lugares. E agora é realmente obrigatório o uso de máscara. Tanto no transporte público, quanto em algumas lojas grandes. Tipo Walmart, supermercado, IKEA. Eu, por exemplo, já voltei a trabalhar faz tempo, né? Em julho, começo de julho. Eu comecei a voltar aí, né? Com os meus projetos de filmagens. E de trabalhar em sets de filmagem. Mas em agosto mesmo, que a coisa super voltou com tudo. Eu trabalhei muito agora no mês de agosto. E já tinha realmente muitos comerciais gravando pela cidade. Seguindo regras, mas querendo ou não, juntando aí, né? Muitas pessoas próximas por vários dias seguidos. Teve até alguns comerciais que a gente foi obrigado a fazer o teste do COVID antes, né? Do comercial começar. Mas outros não. Então meio que cada empresa tá levando de uma forma isso, né? E por enquanto está funcionando tudo bem. Eles ficam bem ligados, né? Também se alguém teve contato com alguém que deu positivo. Por exemplo, eles avisam, né? Todo mundo que tá em volta, assim. Tá tendo uma coisa bem forte disso. De você ficar muito ligado. Se você está tendo contato com alguém que teve sintomas e tal. E avisar, né? No segundo que você ficar sabendo avisar, né? A sua empresa. E todo mundo que você teve contato nos últimos dias. No meu último trabalho teve um caso desse. Um menino estava trabalhando com a gente. E no terceiro dia ele falou. Acabei de descobrir que um voo que eu peguei 10 dias atrás. Teve um caso de COVID confirmado. Nesse instante ele foi direto pra casa. Foi fazer um teste. Toda a equipe foi avisada. Tudo que ele tinha tocado, né? Ele tava dirigindo um caminhão com alguns equipamentos. Tudo ali foi higienizado e tal. E ele só voltou pra produção 4 dias depois. Quando ele teve o resultado do teste dele. Falando que era negativo. E que tava tudo bem. Que ele não tinha tido contato com o COVID. Mas é isso, né? Se eu tivesse dado positivo. Tinha uma equipe ali de 70 pessoas. Trabalhando com cuidados. Porém, né? Com contato ali com ele. Diariamente. Então, é muito difícil, né? Eu realmente acho que até ter a vacina. E até todo mundo se sentir mesmo seguro, né? De assim, isso não vai me afetar. Eu não vou levar essa doença pra pessoas próximas de mim e tal. A vida não vai de fato, né? Voltar ao normal. Mas é isso. É nessa situação que estamos agora. Nessa última semana, 300 e poucos casos em BC. Seis mortes. E é isso, né? Espero que a gente volte aí a diminuir esses números. Igual a gente conseguiu lá pra julho. E que em breve saia aí essa vacina. E realmente as pessoas tenham acesso a ela. E a gente consiga, né? Talvez deixar esse fantasma aí do COVID, né? Nas nossas vidas pra trás. Uma outra coisa que eu queria contar pra vocês. É a questão da fumaça que está aqui em British Columbia, né? Em Vancouver e região. Não sei se vocês viram aí, né? Tanto no meu Instagram eu postei. Várias outras pessoas que moram por aqui, né? Compartilharam também. Postaram fotos e notícias sobre isso. Infelizmente, estão tendo queimadas muito fortes no norte dos Estados Unidos. E a fumaça dessa queimada subiu com tudo aqui, né? Pra toda a região da grande Vancouver. E assim, a qualidade do nosso ar tá horrível. Tanto que eles estão indicando mesmo pras pessoas ficarem dentro de casa. Ficarem com as janelas fechadas. A visibilidade tá muito ruim. Então assim, normalmente Vancouver e região tem uma vista linda, né? Onde você vê a cidade. E no fundo você sempre vê as montanhas, né? Independente de pra que lado você olhe. Sempre dá pra eu ver as montanhas no fundo. E isso é muito bonito, né? E é meio que um cartão postal aqui, né? Da região. E esses dias a visibilidade tá horrível. Assim, a ponto de você só conseguir ver dali a dois, três quarteirões. Então eu vou até mostrar, mas aqui de casa não dá pra ver tanto. O que parece é que tá um tempo super frio. E uma neblina e um tempo chuvoso. Mas na verdade, todos esses últimos dias estavam com previsão de sol. E um dia aberto sem nuvens. E esta é a situação que a gente está. E pra mim, o mais esquisito disso tudo é que faz dias, eu acho que hoje é o quarto ou quinto dia já, que a gente não vê o sol, não vê o céu, não vê lua. Então assim, realmente não dá pra ver. Tipo, não dá pra ver nada. É realmente assim, parece que você tá dentro de um pote de nuvem, sabe? Muito esquisito. E é uma sensação ruim. Não só, óbvio, pensar do desastre que tá sendo. Essas queimadas fortíssimas nos Estados Unidos e que estão chegando até aqui. Mas a sensação meio ruim mesmo de não saber que hora do dia é, sabe? E não conseguir ver nem um pouquinho do azul do céu. É muito, muito esquisito. E na verdade, BC, essa região de Vancouver, costuma ter queimadas bem fortes, né? Que eles chamam de wildfire. Nas florestas aqui da região, na época do verão, que tem seca normalmente, né? Bem quente e bem seco comparado aí ao resto do ano na vegetação. Então costumam ter queimadas muito fortes. E esse ano, na verdade, as coisas estavam bem controladas, né? Aqui em BC a gente não teve as grandes queimadas que costumam ter. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos e acabou subindo pra cá. Aliás, super triste também, nesse final de semana teve uma queimada bem pesada em New Westminster, que é pertinho de onde a gente morava antes, né? No pier de New West. Foi uma queimada bem forte que demorou muito pra conseguir ser apagada. E isso piorou mais ainda, né? A questão do ar ali daquela região. Realmente negócios ficaram fechados. Aliás, estão fechados até hoje. Já é o terceiro dia. Porque realmente, além de toda essa fumaceira que a gente já tá, naquela região tinha mais fumaça ainda, mais preta, né? E realmente a qualidade do ar ficou muito ruim. Saíram aí notícias que a qualidade do ar aqui ficou a pior do mundo, no sábado ou no domingo. Foi quando chegou aí essa fumaça escura dos Estados Unidos. E parece que é a pior qualidade do ar aí em muitos anos, né? Pra região de Vancouver. Então, realmente tá bem ruim. Hoje eu acho que deu uma aliviada, porque ontem à noite começou a chuviscar. Teve um chuvisco fraco. Hoje também o dia tá um pouco mais úmido. E parece que hoje, amanhã também ia chover. Então melhorou um pouco. A previsão era que na quinta-feira começasse a melhorar um pouco a qualidade do ar. E ainda nesse assunto das queimadas, né? É muito triste ver a situação que está o Brasil também, o Pantanal. Se você não tá vendo notícias sobre isso, se informe. Porque parece que tá uma queimada absurda mesmo. Com muitos, muitos animais morrendo, né? E infelizmente parece que 17% do Pantanal inteiro já foi destruído. 17%, gente. É muita coisa. E enfim, né? É o mundo aí avisando a gente mais uma vez. Quantos sinais a gente vai precisar, né? De que tá na hora da gente mudar nossas ações. Tá na hora de levar o aquecimento global a sério. Tá na hora de parar, né? De pensar, ah, é, daqui a alguns anos. Não, gente. Tipo, já faz muitos anos que a situação saiu do controle, né? Lugares frios ficando cada vez mais frios. Lugares quentes cada vez mais quentes. Queimadas cada vez mais graves. Furacões cada vez mais devastadores. Então, assim, o mundo está nos avisando, né? Pra mim, o Covid também veio aí como um grande aviso, né? Vamos repensar nossas ações mesmo. Vamos no nosso dia a dia, passinho por passinho, tentar fazer alguma coisa, né? Pra melhorar. Porque, assim, o mundo já cansou. E você, Nenê? Cansou também? Tá muito cansado? A vida tá muito difícil, né, meu bem? Bom, mas é isso. Queria só soltar um vídeo rápido aí, né? Atualizando vocês de algumas coisinhas que estão acontecendo por aqui. Espero que vocês estejam todos bem. Se cuidem, cuidem uns dos outros. E cuidem desse mundão aí que está precisando muito da nossa atenção. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.